Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, a forma correta é terraplenar ou terraplanar? As duas formas estão corretas. A gente tá aí diante de um fenômeno que chama formas gráficas variantes, ou seja, quando a palavra tem diferentes grafias. Então, tanto terraplenar como terraplanar estão corretos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito importante se inscrever no canal para ajudar a dar visibilidade para os vídeos. Ah, e não se esqueça de clicar aqui no sininho que você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.